Bem, vamos começar o programa de hoje à noite, conversando com o advogado Jarbas Vasconcelos, presidente da OAB Pará. Doutor Jarbas, é um prazer estar aqui, muito obrigado por ter vindo. Hoje, inclusive, foi a posse no Tribunal de Justiça, o senhor correndo de lá para poder estar aqui conosco, a posse da nova diretoria, nova gestão, né? Sim, presidente Constantino Guerreiro. Isso. A quem que o senhor atribui a responsabilidade por essa série de mortes de advogados que tem acontecido no Pará? Eu só posso atribuir isso, Mauro, à impunidade. A impunidade porque nenhum dos dez casos, conhece agora, do Jackson, foram apurados e investigados em toda a sua extensão. Você pode me dizer, mas o primeiro deles, presidente, que é de julho de 2011, os assassinos já foram julgados, já foram condenados e agora está marcado o júri do mandante em Cametá, no dia 27 de março. Porém, eu quero dizer que mesmo esse, não foi investigado uma parte importante para nós, que nós denunciamos e tivemos robustas comprovações do envolvimento de milícias, da Polícia Militar do Estado, neste assassinato. Então, nenhum destes casos foi completamente investigado. E, evidentemente, que a impunidade gera o crime seguinte, o caso do Jackson. Há indícios, no caso do Jackson, de um crime comum, um assalto, um ladrãozinho. Para nós, a polícia tem que investigar, a polícia não pode ter a conduta da água que se acomoda pelo caminho mais fácil. E a polícia do Amazonas está investigando o que nós passamos a ela de documentos que envolve este crime, que precisam ser esclarecidos, que são os contratos de licitação denunciados pelo Jackson na prefeitura de Parau, a Pebas. E esses contratos denunciados, e que ele iria, inclusive, voltar a denunciá-los na Justiça. Inclusive, as ações dele, como estavam no seu computador, com os documentos, já foram repassadas à polícia. Eram as ações que estariam entrando, possivelmente, esta semana. Então, a polícia tem que investigar, porque a hipótese de latrocínio pode ser verdadeira, mas ela pode ter sido um arranjo, porque o crime tem todas as características de execução. Eu estive no Amazonas, acompanhei o trabalho da polícia e tenho acompanhado diariamente, seja por telefone, seja por mensagem, de WhatsApp. E o crime tem característica de execução. O Jackson foi morto de uma forma rápida, não houve entrevero físico entre ele e o assaltante. Não houve nada. Duraram segundos, ele recebeu um tiro de uma arma feita caseira, estilo escopeta. Não levaram computador, não levaram relógio, não levaram a bolsa mesmo dele de viagem, que tem valor em si. Justamente por isso é que eu estava lendo que, por ser uma arma caseira, não é muito apropriada para quem faz um crime por encomenda, um pistoleiro profissional, ou será um disfarce? É porque em Manaus, normalmente se contratam pessoas ligadas ao tráfico. E Manaus, diferentemente do Amazonas do Pará, o Pará tem bolsões claros de pistoleiros. E tem um certo proceder dos pistoleiros. No Amazonas, isso é um pouco diferente. Então, essas armas feitas de escopetas caseiras já foram usadas em outros crimes no Amazonas. Inclusive, a motocicleta que foi usada, o local, a forma de como aconteceu esse crime, também já teve um outro que a polícia está investigando o paralelo para saber se os autores são os bons. Agora, presidente, a cada morte, o senhor nota que há um grande barulho, uma mobilização muito grande, melhora a situação ou piora? Nós sabemos que tem uma lista de advogados para morrer. Uma lista da morte. O jornal O Globo, de ontem, publicou uma matéria grande sobre isso. Amanhã, o Conselho Federal da UAB fará uma sessão especial em desagravo à advocacia do Pará. O senhor estará lá? Obrigado pela morte do Jackson. Viajarei daqui a pouco para Brasília. Falarei nessa sessão. Nós vamos assinar, em conjunto, eu e o presidente Marcos Vinícius, Furtado Coelho, um ofício ao presidente da Organização dos Estados Americanos, pedindo diligência às denúncias que nós já fizemos no ano passado. A Corte Interamericana de Direitos Humanos e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, denunciando a omissão do Estado brasileiro. Sabe que, internacionalmente, nós não podemos denunciar o Estado membro, que seria o correto, o Estado do Pará. Denunciamos o Estado brasileiro pela omissão das autoridades do Estado do Pará, que não explicam, não investigam, não esclarecem. Esse caso do Jackson, se em janeiro do ano passado, quando ele, sofrendo ameaças ostensivas na cidade, desde o final do ano de 2013, tivesse investigado as 14 ou 15 processos legislatórios que ele havia denunciado, se ele tivesse visto as câmeras de segurança, de bar, de restaurante, onde circularam a lista de marcados para morrer, inclusive o último era o seu cliente, que era um jornalista, de apelido conhecido como Popó, em Paraopebas, que foi alvejado e quase vem a óbito, ficou em CTI, encontrei agora ele no velório do Jackson, em Paraopebas, e o próximo era o Jackson. Se a autoridade tivesse investigado, possivelmente, o Jackson não teria sido morto. Meses antes, em novembro de 2013, o diretor também, que foi tesoureiro da subseção de Paraopebas, o Dásio Cunha, foi alvejado na testa, na frente da sua casa, por uma dupla de motoqueiros. Todos comentam em Paraopebas que essa dupla de motoqueiros são PMs, são pessoas ligadas... São milícias. São milícias que são pagas pelo crime organizado. Agora, presidente, a cada morte... E você sabe qual a investigação que tem do crime do Dásio? Nenhuma. Em abril de 2014, em abril de 2014, quando o nosso colégio de presidentes das subseções reunia na cidade de Marabá, no dia do aniversário da cidade, com todas as principais autoridades públicas presentes. E, portanto, um aparato de segurança de cada uma delas, a presença do vice-governador do Estado na época, o nosso colega, Jorge Machado, que queria o nosso encontro de abertura do colégio de presidentes, foi morto a mando de um ex-cliente que estava insatisfeito com o seu serviço. Então, veja, essa impunidade, essa falta de investigação, a falta de investigar ameaça, é que leva ao crime seguinte. Agora, a cada morte, tem uma faixa fúnebre nova na frente da sede da UAB. E de todas as subseções. E de todas as subseções. Há um barulho inicial, corre para cá, corre para ali, e depois a coisa cai no esquecimento. Só faz contar. Dez, onze, doze, treze... O senhor não concorda com isso? Olha, Mauro, nós estamos tomando as medidas cabíveis. Nós denunciamos o Estado brasileiro para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Amanhã, vamos pedir providências à Organização dos Estados Americanos. Ano passado, também, nós, por proposição nossa aqui do Pará, oficiamos a Comissão de Direitos Humanos da ONU. Estamos pedindo providência. Temos falado com a Secretaria Nacional de Direitos Humanos da Presidência e da República, com o Ministro da Justiça. Nós temos que parar essa situação de inércia do sistema de polícia do Estado de elucidar esses crimes. É evidente que nós estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance para que a morte dos nossos colegas não restem impunes. Bem, mudando um pouquinho o assunto, a OAB começou o processo de indicação de um advogado para ocupar o quinto constitucional no plenário do Tribunal de Justiça. É algo que movimenta muito a classe. É impressionante. Creio que só perca para a eleição, não é verdade? Propriamente dita, do comando da ordem, que também movimenta bastante. Bem, este ano houve uma mudança de roteiro. Normalmente ocorre a arguição por parte do Conselho do OAB e depois vai a votação dos advogados. Este ano inverteu o processo. Por que, presidente? Essa mudança não ocorreu só no Pará. Ela ocorreu em todos os estados da federação que adotaram ou vieram adotar o processo de consulta à classe e não eleição direta pelo Conselho Seccional exclusivamente. Antigamente, na última eleição para o quinto, o Conselho Seccional não era presidido por mim. O Conselho fazia uma espécie de arguição prévia que era chamada de qualifar, de uma qualificação. Então, o Conselho... Um crivo prévio... Prévio para que o advogado pudesse. Então, colocava para a classe 12, já excluídos os demais, que o Conselho entendesse que não merecesse ser analisados pela classe. Primeiro que essa forma era uma forma muito agressiva você submeter a um argumento e o Conselho da OAB dizia assim que você sequer merece ser apreciado pela classe. É uma forma... Por outro lado, a última palavra para a lista Sextro era da classe. Por outro lado, o tipo de arguição não tinha a profundidade que tem hoje. Hoje, a arguição tem temas definidos por provimento do Conselho Federal. A arguição, portanto, ela tem um rito muito mais profundo de eleger candidatos que sejam comprometidos com os programas da classe, comprometidos com a visão que a classe tem do judiciário. Antigamente, não tinha. Há um rito muito mais rigoroso agora. E é feita a consulta com a classe. A classe elege 12. O Conselho, dentre os 12, faz um outro temperamento e elege 6. Neste temperamento, é evidente que o Conselho vai levar as campanhas dos candidatos, os programas do candidato, vai levar o perfil dos candidatos. É uma arguição direta. Eventualmente, pode podar e cortar alguns abusos do poder econômico e do poder político. Então, nós resolvemos todas as seccionais que adotam essa consulta. A exemplo da Bahia. O nosso regimento sobre isso é igual o da Bahia e do Ceará. É igual, é absolutamente igual. E lá se revelou com sucesso. Creio que nós fizemos agora uma consulta com muito sucesso. Agora, presidente, a maioria daqueles que foram eleitos pela classe perderam esse direito junto ao Conselho. Quer dizer, a voz da classe não foi levada muito em Conselho. Não, absolutamente. Olha, a regra é, a classe elege 12. Dentre os 12, o Conselho elege 6. Evidente que aí o peso da arguição foi muito importante. Mas não só. Também o comportamento dos candidatos no processo de escolha. Então, o Conselho teve critérios para isso. É evidente que os seis colocados na lista CESPA, entregue hoje ao Tribunal de Justiça do Estado, estavam entre os 12 que a classe quis que pudesse disputar a lista CESPA. Agora o Tribunal faz uma lista tripla e manda para o governador. Isso. O mais votado na classe, o advogado Luiz Neto, também foi o mais votado no Conselho Seccional. E agora o Tribunal, com outros critérios, vai, dentre os seis, eleger três. Pode ser que o Tribunal, e ele não tenha obrigação nenhuma de ficar distrito, aos seis nomes que nós mandamos. O senhor citou agora o mais votado, o advogado Luiz Neto, e uma das regras para chegar ao desembargo é a reputação ilibada. Sim. Ele tem uma ação civil pública, uma ação popular, por ter assumido efetivamente um cargo de procurador no município, sem concurso público, depois da Constituição. Nós analisamos isso, houve uma impugnação, e eu sou daqueles, Mauro, que penso que o princípio da inocência, assegurar o contraditório e a ampla defesa, é um compromisso de todos nós, advogados. Então, caberá ao Tribunal analisar essa questão? Não passou, não passou, essa ação não tem, sequer há uma formalização deste processo, é uma situação meritória que nós analisamos, temos o nosso juízo de valor sobre isso, e com certeza, em nada, atinge a bala a moral do candidato Luiz Neto. A nossa comissão eleitoral se debruçou sobre isso, nós, da diretoria da ordem, analisamos também sobre isso. E não há sobre isso, tanto é que nenhum dos candidatos que com ele concorriam, recorreram da decisão da comissão eleitoral, e também não foram à justiça. Sinal evidente que se contentaram com os argumentos expostos naquele momento. É voz corrente que a diretoria da OAB Pará tem um candidato, seu, sua preferência. É justamente o mais votado Luiz Neto, é verdade? Não, eu não fiz campanha para nenhum candidato. Eu me mantive aqui como magistrado, como líder do meu conselho, apenas defendendo que a classe refletisse num perfil de quinto constitucional. Um perfil que nós não fossem eleger advogados de grife, simplesmente porque ele é de uma grife, de uma família, é porque ele é de um escritório, é porque ele é filho desse ou parente daquele. que os advogados pudessem eleger um colega... Agora, a grife é uma tradição no direito, o senhor sabe disso. Os próprios advogados fazem questão de estabelecer uma marca própria como grife. Mas isso não lhes dá o direito de indicar um colega porque pertence àquele escritório que tem X anos de advocacia no Estado. Nós pedimos sempre, eu como presidente, em todos os momentos que fui de eventos da UAB. Elejam um colega que conhece o dia a dia da advocacia, que conheça os problemas do judiciário. Não basta ter um título acadêmico, é preciso conhecer os problemas, os dramas, os impasses do poder judiciário. E quem conhece isso é o advogado que está no dia a dia. O nosso estatuto exige que o candidato tenha 10 anos de efetivo exercício profissional. Que em cada um desses 10 anos, ele tenha pelo menos 5 ações naquele tribunal. Portanto, todos os colegas que concorreram já têm esse status de serem militantes. E eu pedi que votasse neste perfil. E foi este perfil, Mauro, que foi o vencedor. Todos os 6 candidatos da nossa lista têm esse perfil de advogados militantes. E qual é o desenrolar, a tramitação daqui para frente? Hoje o senhor enviou a lista com os 6 nomes para o Tribunal de Justiça. Eu pedi hoje pela manhã para a Presidente Nádia, ao se despedir da UAB, pedi há pouco também, a todo o tribunal que pudesse votar essa lista o mais rápido possível. O tribunal está funcionando apenas com 27 desembargadores. Dos 30. Dos 30. Há um acúmulo de processos muito grande a ser vencido. Há sessões administrativas que, por esse problema, sequer deu coro. Portanto, há uma necessidade do tribunal ser rápido na nomeação do novo desembargador. Quer dizer, o tribunal vai oferecer uma lista tríplice para o governador. O governador que, dentre os três, escolherá um. Então, não houve quebra do jogo. A classe elegeu 12, nós elegemos 6, o tribunal vai eleger 3, o desembargador e o governador vai eleger 1. O que é importante para nós é que estes 6, ou esses 3, ou aquele 1 que o desembargador eleger, ele elegerá um advogado que vive o dia a dia da classe e que terá a porta do seu gabinete aberta, a advocacia e a sociedade. Eu acho que o processo foi vitorioso. Presidente, a cada dia surgem novos cursos de direito no Brasil como um todo. Oferecem, cobram mensalidade, os alunos estudam, chegam lá no provão da OAB e ficam barrados. O senhor não acha que é um... um de respeito ao consumidor, ao aluno consumidor, já que existe uma ordem, existe todo um processo que poderia analisar aquele curso, aquele curso foi oferecido no mercado? Mauro, eu quero lhe dizer o seguinte, e eu chamo a atenção de todos,